Quem assistiu o rei Leão? Lembra dele? Lembra quando Simba vê Mufasa seu pai morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono e seu tio, Scar diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, timão e pumba que quando vê o leão diz esse cara vai nos comer então vamos convencê-lo de que ele não é leão Hakuna Matata vão viver de qualquer maneira e o leão começa a comer larva lembra disso? lembra? isso o tempo passou e o macaquinho com o cajado que devia ser pastor chega no ambiente e diz a Simba que agora já é um leão mas que vive de maneira absoluta e diz pra Simba eu conheço você você é Simba você é filho de Mufasa tem um reino te esperando e ele diz não, isso é passado e o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça e aí o leão ruge porque por mais que tentem convencer você de que você não é quem Deus disse que você é tem um leão aí dentro de você rugindo você tá entendendo? você é alguém que foi chamado pra vencer desperta e quando Simba vai beber água no riacho e ele olha pro riacho ele vê a imagem de quem? ele vê a imagem de quem? do pai porque é a imagem do pai que nós devemos refletir